O que você acha que precisa acontecer para a igreja do Brasil entrar no eixo e começar realmente a corresponder com os propósitos de Deus, né, para ter uma transformação mesmo aqui na nossa nação, para que a gente, tem várias promessas sobre o Brasil, mas tem horas que eu acredito que elas vão acontecer, mas em alguns momentos eu fico, será que realmente vão? Porque quando a gente olha o cenário cristão, não se fala sobre, as verdades não são faladas. Então, o que precisa acontecer aqui para que realmente os sacerdotes que são responsáveis por ensinar, né, conduzir esse rebanho, se posicionem no lugar de autoridade deles verdadeiro? Olha, a palavra óbvia é arrependimento, mas o que vai levá-los ao arrependimento? E eu vou sugerir uma boa perseguição, ajuda a separar o joio do trigo, né? Entrou com a cordaça. Era exatamente isso que eu ia falar. Não é o que eu quero, tá? Mas é o que pode ser necessário. É. Se os apóstolos foram perseguidos, por que nós não seríamos, não é verdade? Exatamente. Eu quero ler um texto, eu quero ler um texto lá em 2 Coríntios 7, 10, que diz assim. Vou ler o 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofrêssemos. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então eu percebo que realmente a igreja vai ter que chegar nesse ponto, um ponto dolorido, onde pessoas inocentes que foram presas em 8 de janeiro pode acontecer, só que de uma outra forma para nós, cristãos. E Deus vai permitir esse juízo, né? Deus vai permitir esse juízo para que venha o arrependimento, para que a nossa nação volte a ser uma nação cordeiro. Amém. E para que, depois disso, entre tudo o que a Simone falou, para que a gente comece a viver as profecias que nós temos do Brasil para o celeiro das nações. Porque a hora que estiver pegando fogo lá fora e as coisas já estiverem consertadas aqui, o celeiro é que vai abastecer não só de comida, mas de missionários, de pessoas que vão ser enviadas para o mundo inteiro. E a gente sabe, a gente sabe que muitos desses que vão não vão voltar. Esses que vão são mártires. E eles vão para que se encha lá em Apocalipse. A taça do sangue dos mártires embaixo do trono, no trono do Senhor. Inclusive, no último descende, aqueles que se levantaram e disseram, sim, eu vou, era com essa proposta, eu vou, sabendo que talvez eu não volte. E eu vou, sabendo que eu vou abrir mão de um casamento, vou abrir mão de um colégio, vou abrir mão de uma vida normal, porque eu vou para ser mãos e pés de Jesus em outra nação. E eu sei que talvez eu morra nesse serviço. Mas esse é o chamado do Brasil para os últimos dias.